Olá, eu sou o Magela e esse é o Momento Ecológico. Hoje vou falar sobre escolhas, consequências e mudanças. Tive a honra de conviver com o jornalista Vilmar Berna. Vilmar, infelizmente, faleceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Ele foi um dos grandes ambientalistas brasileiros, deixando a sua história entre aqueles responsáveis por contribuir com a conservação da natureza. Dentre as muitas coisas que aprendi com ele, duas de suas mais célebres frases me marcaram e orientam o meu trabalho. Ele me ensinou que a vida é feita de escolhas e consequências, e quando eu lhe perguntei sobre o segredo da felicidade, ele me respondeu que parte da felicidade é lutar para construir mudanças. Escolhas, consequências e mudanças definirão o futuro das próximas gerações. Precisamos entender que as leis que governam o mundo natural são as mesmas que nos influenciam. Que nossa força, ainda que tenhamos bombas nucleares, são infinitamente mais fracas que as forças naturais forjadas em bilhões de anos de evolução. Fazer boas escolhas para o futuro trarão consequências positivas e nos permitirão sobreviver com mais qualidade. Porém, isso só será possível com mudanças radicais na nossa relação com a natureza. Como vamos continuar nossa história só depende de nós. Não estamos lutando contra o meteoro que está vindo em direção à Terra e nos aniquilará. Estamos lutando contra desafios que nós mesmos construímos e podemos escolher revertê-los. Juntos podemos promover essa mudança necessária. Espero que você também faça boas escolhas e encontre a felicidade. A natureza é gigante e será apenas arranhada com nossas ações negativas. O que fizermos a ela voltará sempre contra nós. Eu sou Magela, esse é o Momento Ecológico. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto